Recuperando pra todo mundo os grupos. Vamos lá, Kaiquinho, comigo. Grupo A, Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Nossa senhora. Não dá, não dá pro Flamengo não passar como líder desse grupo. Vai ganhar um monte de 300 grupos. O Mauro César tá aliviado, que vai passar Flamengo e Racing. Né? Essa é a verdade. Grupo B, a gente tem Nacional... Ó, o Inter também pegou uma mamata. Nacional, Internacional, Metropolitanos e Independiente Medellín. Mamata pro Inter, grupo bom pro Flamengo. Grupo do Palmeiras, hein? Barcelona... Ah, tá mole também. É o que eu falo. Todos os brasileiros, tirando o Corinthians e o Flu, pegaram um grupo bom. Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Serro Portenho. Grupo D. Vamos pro grupo D. Ó, esse grupo é chatinho. Você tem o River Plate, que é gigante. Fluminense, gigante. Day Strongest, que é chato na altitude. E o Sporting Cristal, que é a baba. Sporting Cristal é baba. Agora, o Day Strongest... Mas o Day Strongest, ele tira ponto na altitude. É, lá é muito chato de jogar. É, ele tira ponto. Mas é um grupo pro Fluminense e do Fernando Geniz passar. E o River, passa os dois aí. É isso, o grupo é. O River e Fluminense... Vamos pro grupo é, que tem Corinthians. Esse grupo... Hum, chato. Mais ou menos, pô. A gente no Júnior também não é um bicho papão. Aí o Corinthians é. Na Libertadores. Eu acho que o Corinthians vai como líder desse grupo, se você quer saber. Vai atropelar o Del Valle? A frente do Del Valle? Eu acho. O Corinthians é melhor que o Del Valle? A minha única dúvida é entre o Corinthians e o Liverpool, que fica em último. Cala a boca, Flávio. Cala a boca. Quer dizer, um deles vai jogar sul-americano? Eu acho. E aí pega o... Não dá, não dá pro Corinthians não passar. Pra mim, se não passar, é mico. Ah, tá. Ó, independente do Del Valle, é campeão da Recopa Sul-Americana, da Sul-Americana, vai ser chato. Sim. Não subestime o poder do Corinthians fazer caca em Libertadores. Não subestime. Ele consegue. Argentinos Júniors e Liverpool, pra mim, o Corinthians ganha dentro e fora de casa. Ô. Pronto. Que otimismo. Grupo F. Grupo F. Boca... Esse grupo, cara, o Boca é muito largo. Mas o Boca também não vai alugar nenhum esse ano na Libertadores. Boca Juniors. Boca de Merenteano. Colo-Colo. Monagas e Deportivo Pereira. Onde é esse Monagas, hein? Venezuela. E, ó, o Grupo G é um grupo chato. O Grupo G é chato. Porque ele tem o Atlético Paranaense, que é sempre um time chato nas competições. Nesses últimos anos. Tem o Libertar. Tem o Alianza Lima. E tem o Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Paranaense não se deu tão bem. Eu acho que se a gente tiver que pegar os brasileiros que não se deram bem. Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense. Aliás, o... Ainda acho o do Corinthians mais fácil que o do Flamengo e do Atlético Paranaense. O Racing tem o Paulo Guerreiro agora, né? É verdade. O Guerreiro tá no Racing. É, vai pegar o Flamengo aí. Nossa, tô morrendo de medo do Guerreiro. Nossa, mãe. Que loucura. É um velho Guerreiro, né? Ó, grupo... 40 mil pessoas, hein, galera? Muito obrigado. 40 mil pessoas com a gente. Deixe o seu like. Obrigado pela moral que vocês sempre dão aí pra Jovem Pan Esportes no YouTube. E o grupo H, a gente tem. Olímpia. Atlético Nacional. Esse grupo é uma baba. Lá vai o Olímpia com esse time horroroso de novo pras oitavas de final. Como esse Olímpia é ruim. Eu lembro o Olímpia que perdeu... Que o Internacional conseguiu perder nas oitavas de final. O Inter perdeu uns 7 gols. O Inter perdeu uns 7 gols. O Olímpia é horroroso, mas vai passar de novo. Mas foi uma vez que ele tava horroroso, então. Não, eu tô vendo que o Olímpia é ruim há muito tempo. E o ano passado tirou o Fluminense. O ano passado tirou o Fluminense, ó. Que é o que eu falo. Não pode. Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. É outro grupo baba. Vamos lá. Primeiro, qual é o grupo mais baba? Pra mim é esse último. O do Boca. Não, eu acho esse. Ah, eu acho... Esse não tem nenhum grande. Como não? Ah, o Olímpia é tricampeão de Libertadores. Mas é uma baba hoje. O Atlético é duas vezes campeão de Libertadores. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Não é possível. Pô, eu acho o grupo mais baba. Eu acho o H. Vocês. Acho que o do Boca tá bem tranquilo. Esse H, acho que pode ter uma disputa entre eles. Mas o do Boca... É claro, eu tô com um monte de chute de nada. O do Boca tá bem tranquilo. Acho que o Boca foi o mais fácil. E qual é o grupo mais difícil? O do Fluminense. O do Fluminense? Eu não acho. O do Atlético Paranaense também é bravo, né? É, eu acho o do Atlético Paranaense. O problema é o do Fluminense. Eu acho o do Atlético Paranaense mais chato. Eu acho que o Fluminense pode... É, eu acho que ele pode ter algum problema em La Paz, mas ele passa. Se ele perde em La Paz, ele vai ter um bebido. Porque na Argentina, com o River pode dar qualquer coisa. E lá na Argentina tem esse perdendo. Eu acho que em La Paz ele pode ter problema, mas eu não acho que o Strongest tira o Fluminense. É isso que eu ia falar. O Strongest não tira o Fluminense. No grupo Libertar, o Libertar pode tirar um dos Atléticos. Eu acho que o Libertar pode tirar um dos. Eu acho o grupo mais chato do Atlético Paranaense. Não, ele é ruim. Esse grupo é chato mesmo. É o mais chato. Ó, então, os brasileiros que saíram na pior. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians. É isso? Sim. Para os outros tudo é meio baba. Corinthians sempre seria. Isso aí é. Não é que eu queira dizer. Mas é verdade. Quando ele fosse qual fosse o grupo, se ele estivesse com o Monáguas, com o Nublense, isso era a mesma coisa. Corinthians é sempre um inferno, Libertadores. Não, e o Del Valle tinha que estar construindo uma tradição. Do Flamengo, fácil. Fácil, vai passar como líder. É o único jogo difícil do Flamengo, para mim, é o Racing fora. Fora, exato. É isso. É o único. O único jogo difícil. Porque você tem o Alcas, que é campeão. Agora, é impressionante, né? O Alcas ser campeão equatoriano. Você tem o Independiente Del Valle. Você tem a LDU. Sim. O Equador, ele tem, acho que os últimos quatro campeões. Três foram campeões pela primeira vez. Foi o Delfim, o Del Valle mesmo e o Alcas. Então, lá, os de quatro últimos campeões, três são inéditos. São campeões pela primeira vez. E a LDU está na Sul-Americana e o Emelec também está na Sul-Americana. Aí você vai para o grupo do Internacional. Baba também. Você tem o Nacional, né, Caiquinho? Vamos lá comigo. Você tem o Nacional. Metropolitano. Metropolitano da Venezuela. E o Independiente Medellín. Independiente Medellín. É baba. Não dá para o Inter ficar para o Metropolitano. Duas viagens longuíssimas, mas só isso. A viagem é mais difícil que o jogo. É, o Inter passa. Passa bem aí. É, ou seja, baba para o Flamengo, baba para o Inter, baba para o Palmeiras. Ó, se bem que o Palmeiras tem o jogo... Não vai. O Palmeiras ganha do Serro Portenho dentro e fora. Ganha do Bolívar dentro e fora. Só o Barcelona de Guaia aqui fora. O Palmeiras com o Serro jogou ano passado oitavas. Foi 3x0 lá e 5x0 aqui. Foi 8x0. Acho que aí o Palmeiras, de novo, vai fazer em VIX. Vai ganhar tudo. Eu também acho. Sem empate. É porque o Barcelona de Guaia aqui, às vezes, apronta lá. Ele é chatinho, é tradicional, mas não para o Palmeiras. Se fosse o... Com o Palmeiras e com o Flamengo, acho que ele não faz frente. Qualquer outro brasileiro, ele encheu o saco. Aí, no caso, acho que não. É, mas ele deve ser seguro na chave. Está de novo com o Fabio Bursos, de técnico. Ele deve ser seguro na chave. Eu acho que o jogo mais chato é em Guayaquil aí. É, claro. É que nem o Flamengo. Só pode ter um trabalho com o Racing lá. O Palmeiras jogou com o Bolívar recentemente. Em 2020. Estava com o Bolívar no grupo. Ganhou lá na altitude do Bolívar. Ganhou do Bolívar lá em La Paz também. Mesmo na altitude, foi lá e ganhou. E sem muito... Teve um golaço até do Gabriel Menino lá, de bem de longe. Não teve muito problema, não. Ó, aí o grupo D, a gente espera... Ó, o Fluminense vai ter problema, mas vai passar. Porque o que eu falo é que tem isso, né? O The Strongest pode ganhar em casa. Mas eu acho que o Fluminense ganha do The Strongest fora e ganha dentro. Cara, eu acho que esse grupo aí vai ser... River e Fluminense. Fluminense e River são dois jogos imperdíveis. Imperdíveis. Pelo nível do jogo, a maneira como eles... Se enfrentaram em 2021 no grupo e o Fluminense ganhou lá na Argentina. É muito bonito os dois jogando. Eu acho que vai ser legal. Esses dois jogos vão valer a pena ver. O grupo. Assistir o jogo. Pô, sabe? Na boa. Só vendo. Só pra... Pra... Por prazer mesmo. É, mas é o que eu falo. Você fala que o grupo é chato, Flávio. Você falou do Fluminense. Eu não acho porque o The Strongest e o Sporting Cristal não tiram o Fluminense e o River. O problema é a altitude. Se você perde o jogo... Só vê a tabela. De repente, vai. The Strongest e o Fluminense lá. Perde lá. Pode perder pela altitude. Aí o River ganha do Cristal. E aí o Fluminense já começa a ficar dependendo de resultados e tal. Mas eu acho que vai passar. Também acho. E também não ficaria muito surpreso se ele for o primeiro do grupo até. Mas é chato. É um grupo... Uma viagem chata pra caramba. E depois eles fazem também outra conta, né, Flávio? Assim... É... Bom, é interessante passar em primeiro porque se a gente... Né? Pra pegar um adversário teoricamente mais tranquilo na próxima fase. Se bem que depende do que acontece, né? O PSG foi um... Né? Tava naquele grupo doido. Acabou sendo um adversário fácil. Mas não deveria ser. Mas, por exemplo, ele pode pegar aí... Vai, imagina pegar um segundo do grupo do Boca. É uma tranquilidade. Mas pode pegar o segundo do grupo do Atlético. Pode pegar também. Não é? É. Então depende muito. Ó, aí a gente vai pegar agora o grupo E. Tá? O grupo E o do Corinthians. Você tem Independiente e Del Valle, Corinthians, Argentinos Juniors e Liverpool. É a disputa Corinthians e Independiente e Del Valle pra ver quem vai liderar o grupo. Pra mim é isso. E o Argentinos Juniors brigando. Pra mim. Ah, mas o que é o Argentinos Juniors hoje também? Aí classifica Independiente e Del Valle e Atlético Juniors. Atlético Juniors. Como você é ridículo? Você pode deixar o personagem de lado. Não é personagem. Você pode deixar o personagem de lado. Eu falo toda vez. Falar a verdade. Eu vou mudar a pergunta, então. Independiente e Del Valle e Atlético Juniors. O Corinthians é ali. O Corinthians é ali. Então tá bom. Você sempre fala que você quer apostar comigo. Não fala? O Corinthians é um animador. Então a nossa aposta vai ser agora. 100 reais. Pode ser mesmo. Ele é ridículo. Então é aí que tá o personagem. O Corinthians é animador de campeonato. Se você achasse que passaria o Argentino Juniors, você apostava comigo. Quer juntar com o filhinho? Quer botar 50 a cada um? Eu não. Eu acho que o Corinthians é um animador de campeonato. Quantas cotas e 300 mil dólares o Corinthians vai ganhar nesse grupo aqui? Acho que ganha do Liverpool. Ganha do Liverpool dentro e fora. Ganha do Argentino em casa. Empata fora. E ganha do Independiente e Del Valle em casa. Então já são quatro cotas. Quer dizer, o Corinthians vai sair milionário. O Corinthians ganha do Independiente e Del Valle em casa. O Corinthians ganha do Argentino Juniors em casa. O Corinthians ganha do Liverpool dentro e fora de casa. É isso. E não vai perder nenhum jogo. Pode perder fora. Eu não falei. Ano passado ganhou dois. Pode perder pro Independiente e Del Valle e pro Argentino fora. Dois. Ano passado, em dez jogos, foram duas vitórias. Ele jogou com os férios. Grupo F. Não ganhou nenhuma. Fechou um ponto. Ó, Grupo F tem o Boca, Colo Colo, Monagas e Deportivo Pereira. Vamos pular, porque é uma baba. O Boca já passou. E vamos falar do Grupo G. Que aí é Atlético Paranaense e Libertar. Eu discordo do Bruninho. Acho que é o grupo mais chato. Mas não acho que o Libertar consegue tirar Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Eu acho que dá pra tirar. Que é um time que passa com certa frequência pras oitavas. E até no ano passado ele pegou o Atlético Paranaense, passou em primeiro, Paranaense em segundo. Depois cruzaram nas oitavas e o Atlético ganhou com gols 46 ali do segundo tempo. Quatro jogos difíceis. Assim, podem passar os dois brasileiros. Mas vai ser fogo mesmo. Sim. Difícil. Difícil. Difícil mesmo. Até porque os dois brasileiros se matam, né? Eu acho que o Galo passa sobrando e acho que o Atlético Paranaense passa difícil. Não sei se o Atlético... Acho que vai ser bem bolado. Depende de quem o Atlético vem, né? O pelo que a gente tem hoje não dá pra saber. O Atlético Paranaense é um time muito forte, muito competitivo, né? Ó, e aí tem o Grupo H, Olímpia, a Baba, que também... Olímpia, Atlético Nacional, Melgari, Patronato, que sobram no Prado e Piperno, que vão ver os jogos. Aí vocês vêm e falam pra mim como é que foi. O Olímpia e Atlético... É um grupo de Baba. Atlético Nacional do Paulo Otoori. Galera, deixa o seu like. Paulo Otoori no grupo. É muito importante pra gente. Senta o dedo no like. A gente tem 40 mil pessoas aqui com a gente. A gente agradece sua audiência. A gente chegou a bater 42 mil pessoas ao vivo. Então, sempre fechado com a gente, o debate mais raiz, o debate mais maneiro mesmo. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes e ó, amanhã no Bate Pronto vai ter muito debate sobre os grupos da Libertadores. Então, a partir de meio dia, bota no YouTube da Jovem Pan Esportes. De meio dia até as duas horas da tarde. Não, não, seu idiota. Eu não vou chamar pro programa de amanhã, não. É o Mané, né? Eu vou ficar... Mané, né? Eu vou chegar... Eu tenho coisa pra fazer, eu não tenho a tua vida, né? Você sabe como vai ser... É o Mané, né? É por isso que eu vou chamar ele. 40 mil e ele vai encerrar o programa. Eu vou convidar o Manézão depois pra assistir comigo. Patronato em meu lugar. Patronato? Patronato em meu lugar. Eu vou te convidar pra assistir comigo. Você sabe quando que eu vou assistir Patronato em meu lugar? Deixa eu te falar uma coisa, Piperno. Eu tenho coisa pra fazer, ó. Que isso? Eu tenho coisa pra fazer. Trabalhar. Não. Trabalhar. Trabalhar. Você trabalha bastante. Com a aumenta mesmo. Você me encarama. Trabalhar. Trabalhar. É na creme. É assim que chama. É muito mal. Work hard. É isso. Work hard. Isso. Agora, ver meu lugar eu não vou, né? Ver meu lugar. E Patronato. Patronato é um time da segunda divisão da Argentina. Olha isso. Ganhou a Copa da Argentina. De uma cidade que chama Paraná. Galera, amanhã tem o bate-pronto. A partir de meio-dia até as duas horas da tarde. Precisa encerrar correndo. No YouTube da Jovem Pan Esporte. Passou de 40 agora. Eu sei que o velho Gagar tá falando aqui. Pra você não encerrar, tá com 40 mil. Tá com quantos mil agora? Você sabia que as pessoas da técnica têm que ser liberadas? Você sabia que as pessoas aqui têm horário de trabalho? Não é todo mundo que tá aposentado, que nem você, com 80 anos, e que tá aqui brincando. Você tá aqui de brincadeira. Tem o pessoal da técnica que tá trabalhando. Tem o câmera. Tem o pessoal do áudio. E a gente tem que liberar as pessoas. Pergunta é que eu acho que eles não querem chamar de um porco. Mas tá 40 mil. Vai. Galera, o Kaique já tá no meu ouvido aqui. Esquece o Flávio Prado. 40 mil. Deixa o seu like. Deixa eu chamar a porra do bate-pronto de amanhã. Isso é 40 mil. Você não pode chutar 40 mil pessoas. Olha lá. No chat. Amanhã. Ele tá meio na mama, é um absurdo, porque ele quer comer uma pizzazinha com a namorada. Não dá, cara. Amanhã. Bate-pronto. Você tá no bate-pronto amanhã? Eu tô. Então o Flávio Prado tá no bate-pronto. O homem que conseguiu apoiar Ramon Menezes, que não ganhou do Marrocos. Então, tamo amanhã. A gente tá amanhã no bate-pronto. A partir de meio-dia. Deixa o seu like. Tamo junto. Uma boa noite pra todos vocês.